Música Esta é a introdução da música A Gaivota, do Léo Canhoto e Robertinho Que eu já postei ela no tom de Mi, sem tablatura E hoje eu estou postando no tom de Sol, no tom original, com tablatura Antes da explicação, desejo um feliz 2021 a todos os inscritos deste canal E o abraço do JG e vamos para a explicação O tom Sol Maior Música Vamos começar a introdução aqui na casa 7 Fazendo aqui uma pestaninha E tocando na corda Sol e na corda Mi Terceira corda e primeira Peguei aqui a casa 8 e na corda primeira Vou fazer a casa 10, eu volto na casa 8 Aqui de novo Agora toca mais uma vez aqui, duas vezes na corda Sol Caso 5, na primeira 3 e 2 Agora a pestaninha vai ser na casa 3 aqui Toca a segunda corda duas vezes Caso 5 na primeira Solta, na primeira Mais duas vezes na segunda Primeira corda casa 2 De novo o que Solta a primeira Primeira casa, segunda corda E terceira Solta a terceira Primeira casa de novo Corda Sol, segunda E zero Então vou fazer mais uma vez Lento Bem fácil Gente, ó Pestaninha Ó Tô tocando a corda Sol com o polegar E a primeira corda com o indicador A segunda corda com o polegar E a primeira corda que faz Pestaninha E a primeira corda E aшей E a segunda corda E a segunda corda E a primeira corda E a segunda corda Então agora eu vou explicar a tablatura para facilitar Então meus amigos, muito fácil Casa 7, casa 7 É só fazer uma pestaninha aqui Tocar essa corda sol duas vezes E depois a corda mi uma vez Depois toca em seguida Casa 7 de novo duas vezes Casa 8 na primeira Casa 7 na terceira Casa 10 na primeira Volta na casa 8 7, duas vezes 8 Volta na casa 7 de novo Agora toca a terceira corda de novo duas vezes E vai para a casa 5 na primeira Casa 3 e casa 2 Agora pode pressionar aqui Uma pestaninha na casa 3 da segunda corda e primeira E tocar casa 3 na segunda Casa 5 na primeira 3 duas vezes Essa aqui uma vez 3 de novo duas vezes Casa 3 também na primeira 3 na segunda e 3 na primeira Depois toca 3 de novo na segunda Casa 2 na primeira Depois vai casa 3 de novo duas vezes na segunda E 0 na primeira Em seguida toca a primeira casa na segunda A terceira 0 e primeira de novo Terminando aqui na corda sol A casa 2 e 0 Então é isso aí Espero que entenderam E até o próximo vídeo